Estamos chegando então ao final da nossa série de entrevistas com as oito candidatas a soberanas da Sexta Festi Flor, evento que acontece aqui em Vila Flores em novembro do ano que vem. A grande escolha está marcada para sexta-feira, dia 21 de outubro, a partir das nove horas da noite no Centro de Eventos Pinheiro Seco, com transmissão ao vivo pelos canais da Estúdio. Agora vamos deixar que a candidata Rúbia se apresente para vocês. Olá, me chamo Rúbia Gaeschi de Tony, tenho 18 anos e represento a Atrativa Modas, Clube Gaúcha Academia e Reviver Massoterapia Fisioterapia Estética. Rúbia, nos conta como estão sendo esses momentos de preparação e se você já se imaginava sendo uma das candidatas. Bom, esse momento está sendo mágico, uma experiência ótima e sim, eu já me imaginava concorrendo à soberana da Sexta Festi Flor, porque sempre foi um sonho. Com certeza vocês estão estudando muito, trocando muitos conhecimentos sobre essa importante festa. Nos conta o que ela representa aqui para o município de Vila Flores. Ela representa a maior festa do nosso município, a festa onde a gente conta a história e demonstra a nossa força e as nossas culturas. Rúbia, você já tinha tido alguma experiência com um concurso como esse? Não, esse está sendo a primeira experiência com concursos e está sendo a melhor experiência, pois nela estamos aprendendo várias coisas que não sabíamos. Estamos há poucos dias do grande momento da escolha, né? Rúbia, nos conta quais estão sendo as suas expectativas para aquele momento. As expectativas estão sendo as melhores possíveis. É o momento onde a gente está aqui para aprender cada vez mais. E acho que dependente do trio e das embaixatrizes, né? A gente vai estar muito bem representada. E as expectativas estão ótimas, estão lá em cima, porque a gente tem todas as potencialidades para continuar com a festa. Sabemos que no final do momento da escolha, né? Três vão acabar sendo escolhidas para compor o trio. Caso você for uma dessas três, o que o povo aqui de Vila Flores pode esperar de ti? O meu comprometimento, a minha força de vontade e com certeza quero demonstrar aos demais que vêm conhecer a nossa história, a nossa força, a nossa história, a nossa cultura e tudo que Vila Flores tem para que os outros, quando os outros vêm aqui festejar conosco. Muito obrigada, Rúbia. Foi um prazer te conhecer. O prazer é meu. Continuem nos acompanhando. Já estamos chegando ao fim dessa série de entrevistas, mas fica o convite também para você assistir o momento da escolha, né? Na sexta-feira, dia 21, a partir das 9 horas da noite, nos canais da Estúdio. Tchau, tchau.